Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal onde exploramos maneiras saudáveis e deliciosas de melhorar nossa qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre uma combinação surpreendente que pode trazer inúmeros benefícios para a sua saúde, o suco de batata com limão. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas dicas sobre saúde e bem-estar. Agora vamos ao que interessa. O suco de batata e limão é um desintoxicante natural poderoso. A batata é rica em fibras e antioxidantes que ajudam a limpar o corpo de toxinas prejudiciais. Combinada com limão é uma excelente fonte de vitamina C. Essa bebida auxilia o fígado a eliminar os resíduos indesejáveis do organismo. Também melhora a digestão. Essa combinação é ótima para melhorar a digestão. A batata contém ámido resistente que atua como um prebiótico, alimentando as bactérias benéficas do intestino. Já o limão, por sua vez, estimula a produção de enzimas digestivas, auxiliando no processo de quebra de alimentos. Também fortalece o sistema imunológico. A vitamina C presente no limão é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico. Quando combinada com nutrientes como a batata, cria-se uma bebida que ajuda a proteger o corpo contra resfriados e infecções. Ajuda também para você que quer perder peso. Esse suco é um super aliado. A batata contém menos calorias do que você possa imaginar. E a sensação de saciedade que ela proporciona ajuda a controlar o apetite. Além disso, a vitamina C do limão acelera o metabolismo. Também traz melhorias para a saúde da pele. Sim, os antioxidantes combinados da batata e do limão ajudam a melhorar a saúde da pele. Eles combatem os radicais livres, reduzindo rugas, promovendo uma pele mais radiante. Também regula a pressão sanguínea. Para quem sofre com pressão alta, esse suco é um benefício gigantesco que traz para a saúde. O potássio da batata e os flavonoides do limão auxilia na regulação da pressão sanguínea. Para fazer o suco é super simples. Uma batata média, suco de limão e um copo de água. Basta descascar as batatas, cortá-las em pedaços e misturá-la com o suco de limão e a água no liquidificador. Depois, coa o suco e estará pronto para beber. Lembre-se de que, como qualquer suplemento dietético, é importante consumir com moderação e consultar um profissional de saúde caso tenha alguma condição médica. Experimente esse suco incrível e aproveite todos os benefícios que o suco de batata com limão pode oferecer à sua saúde. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam desfrutar dessas vantagens. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seus comentários, dúvidas, sugestões para futuros temas. Não se esqueça de dar aquele joinha. E se você gostou do vídeo, até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus, cuidando da sua saúde. E fiquem todos com Deus, cuidando da sua saúde. E fiquem todos com Deus, cuidando da sua saúde. E fiquem todos com Deus, cuidando da sua saúde.